Olá gente, eu sou o Ed, tô gravando um vídeo pra passar pra vocês no YouTube Vou cantar essa música, que vocês vão ver como é que o cara que é bom no toque, hein Ela partiu em fuga em cima da Kawasaki E se iniciou perseguição pela cidade Uma, duas, três e atura Essa mina é muito louca, ela é parada dura O circo se fechou, ela entrou na contramão A polícia deu a ela a voz de prisão A primeira tentativa, ela conseguiu fugir Por favor, seu delegado, traz ela pra mim Eu vou dar questão na polícia Porque você roubou meu coração Porque você roubou meu coração Roubou meu coração Roubou meu coração Ei gente, acabou a música, tchau, beleza Eu sou o Elton Rodrigues dos Santos, filho de Nádia, Zé Beto de Medina, Minas Gerais Se quiser me convidar pro YouTube, eu vou, hein Convida aí, Faustão, Raul Gil, Silvio Santos, falou E aí Obrigado.